Fraternais saudações, dignos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a este nosso vídeo 128, centésimo, vigésimo, oitavo vídeo em nosso canal de estudos herméticos e esotéricos e sobre as leis da vida. Hoje, trataremos sobre sete filtros energéticos que você poderá utilizar na sua casa. São sete elementos catalisadores capazes de impedir um fluxo de energias mais densas, negativas, sombrias. São sete elementos purificadores da vossa própria casa. Da mesma maneira que existem elementos de purificação, de limpeza, de restauração da harmonia a níveis físicos, também vão existir elementos catalisadores, filtrantes de harmonização a nível astral, a nível espiritual. São elementos absolutamente fáceis, a grande maioria deles, que você pode colocar em prática a partir de hoje. Então, invoco a vossa atenção do início ao final deste nosso vídeo. Deixe aqui nos comentários. Sou um apoiador, uma apoiadora assistindo até o final. Bem, o primeiro desses elementos dignos é a água. Já até estudamos aqui quando falamos dos quatro elementos em nosso canal, mas a água especificamente vai sempre servir como um elemento filtrante na medida em que é programada para isto. Lembro-me que uma de minhas mestres, ela sempre tinha na sua sala um filtro de água circulante, também em lojas esotéricas, é por hábito você ter ali uma bacia, enfim, um pote bonito, elegante, com água. Mas aquela água não pode ser bebida, obviamente, porque não é uma água fluidificada. A água fluidificada, ela tem como imantação a ideia de que ela deve restaurar a energia fisiologicamente, ao contrário da água que é programada como filtro. Essa água que é filtro, ela é programada para absorver as energias circundantes. Não sei se você já reparou, mas na geladeira, quando você tem água, ela costuma absorver o gosto ou propriamente o sabor, as partículas, os flúvios mais sutis das substâncias que estão ao redor. Então, quando você tem uma substância estragada ou muita coisa ruim na geladeira, a água vai absorvendo também aquilo, então você tem que renovar a própria água. O mesmo vai acontecer no seu lar. Você pode colocar um copo com água, pode colocar um jarro bonito, um frasco elegante, uma bacia elegante de vidro, enfim, algo que você considere bonito. Não pode ser algo muito caricato, algo muito feio ou desorganizado para servir como filtro dentro da sua casa. Esse é o elemento número um, programando nesse sentido. O elemento número dois, dignos, é o próprio sal. Da mesma maneira, o sal representando a terra, o elemento terra dos quatro, advindos desde a filosofia da antiga Grécia, é justamente um elemento também de absorção. Este pode ser colocado num copo bonito, não desses copos muito comuns, algo muito feio, deselegante. Lembrando que nós temos que manter aí o elemento da elegância. Isso é importante, porque traz a ideia de refinamento, de elevação. Então, sim, compre uma taça de cristal ou algo próximo disto, dentro das suas possibilidades, coloque um punhado de sal grosso, coloque ali quase até a superioridade do copo, deixe atrás da sua porta, ou você coloca em algum canto da sua sala, próximo a alguma planta, enfim, programando aquele sal com a seguinte ideia, programa-o-te para absorver energias dissonantes, energias negativas, ou toda a energia excessiva que transborde neste lá. A mesma programação que é feita para a água, também é feita para o sal. Então, o sal grosso, já temos aqui um vídeo estudando sobre o sal grosso, diferentes naturezas, diferentes sais, enfim, sal marinho, e como utilizar. Recomendo que você estude esse vídeo, mas, simplesmente, você pode utilizar o sal grosso como elemento filtrante. O terceiro elemento, dignos, como filtro para o vosso lar, dos sete que temos aqui posicionados, é animais. É interessante também que você tenha animais na sua casa, na medida do possível, e que você gostar disso, e que você trate-os também como guerreiros, como guardião. Enquanto que, vamos falar de dois animais importantes, ou os mais comuns, o cão, ele é um elemento de filtro para questões externas e físicas. O gato, principalmente, vai trabalhar como um guardião das energias internas. Vamos tratar disso em um outro vídeo, sobre a questão dos animais, que requer outras análises, entretanto, do ponto de vista esotérico, entretanto, basicamente, é isto. Os nossos animais também são os nossos guardiões, não é nem o correto utilizarmos aqui o termo filtro, mas eles são nossos guardiões físicos e espirituais. Então, se você possui gatos, se você possui cachorro, ou qualquer outro tipo de animal na sua casa, você também já tem aí uma espécie de filtro. Em geral, ou em alguns casos, melhor dizendo, o que vai acontecer? Quando uma determinada energia malévola se aproxima do ambiente, um dos seres mais sensíveis, pela sua pureza, são os próprios animais. E aí, é o próprio animal. E você pode já detectar, a partir daí, que a coisa já não está muito bem, que a energia, que o fluxo já não está tão bem posicionado, a partir do seu contato com os animais. Eu, de longe, já vejo, quando vejo que o meu animal já está um tanto quanto enriquieto, que algo não está bem, seja no físico ou no extrafísico. Se você tem experiência nesse sentido e quer que tratemos mais especificamente de animais, deixe aqui também nos comentários. Aproveita, é claro, e ative o sino e se inscreva aqui em nosso canal. O quarto ponto, digno dos sete, são as plantas. Sim, tenha plantas filtrantes. Não apenas espada de São Jorge, não apenas pimenteira, comigo ninguém pode, ou outras plantas desta natureza, né, cactos, mas também outras plantas de flores, enfim. Quanto mais flores você tiver, quanto mais plantas você cuidar no seu lar, no seu escritório, na sua empresa, no seu ambiente de convívio, maiores são os filtros naturais que você também está ali posicionando. Veja que a planta, ela em si comporta os quatro elementos. O fogo, do sol, a terra, do elemento terra, a água e o próprio ar. Então, ela é como que um elemento que engloba os quatro elementos num único ser. E também devem ser tratadas como guardiões, como guardiães do seu próprio lar. Então, trabalhe muito com flores externas e internas, como elementos de purificação, como elementos de filtro. O quinto elemento, digno aqui a ser posicionado, são as pedras. Sim, eu gosto muito de trabalhar com quartzo branco, mas enfim, você pode ter aí, porque eu trabalho nessa oitava, mas você pode trabalhar com outras pedras. Das mais diferentes, descubra qual é o seu tipo de pedra, descubra o que mais combina e se sintoniza com a sua energia. Ou não, se você tem uma mentalidade, uma psicosfera mais múltipla, você pode trabalhar com diferentes tipos de pedra e espalhar isso pela sua casa em diferentes ambientes e colocar também como elemento de filtro de energias negativas. É o quinto tipo de filtro que aqui posicionamos. Bem, o sexto tipo de filtro, caminhando já para o final deste nosso vídeo, digno são, é o altar. Sim, tenha um altar na sua casa. Esse altar pode ser provisório ou permanente, caso você tenha visitas ou questões que atrapalhem. Esse altar pode ser propriamente um altar simples ou pode ser um altar mais complexo, pode conter uma única imagem, pode ter velas ou não, mas tenha um altar que também é o seu ponto de conexão com o astral, é o seu ponto de conexão com a espiritualidade e é o seu ponto também de ponto seguro, de, enfim, de elevação da própria consciência, que vai servir, em grande parte, como um filtro energético. Outro elemento importante são os símbolos. Tem aí uma imagem de Ganesha, tem uma imagem de São Miguel Arcanjo ou qualquer outra que também serve como um símbolo especial. Isso nós já tratamos em outros vídeos e falaremos posteriormente, digníssimos irmãos. Gratidão, paz profunda.